Oi galera beleza de nata com vocês com mais um vídeo há quanto tempo quem não aparece aqui nesse canal mas tá vivo seguinte galera há um tempo eu queria fazer um react esse vídeo aqui que vocês estão vendo aqui ó ó não sei se vocês assistiram esse vídeo mas é basicamente o GTA San Andreas da vida real é um pessoal aí que criou qual que um os caras fizeram do Trevor e é da Indonésia mano olha ó aqui é o CJ é o Big Smoke acho que é o Street e o Switch né eu acho que assim que é o nome dos caras você tá falando errado mas acho que é o Switch e olha mano a tela tá pequenininha pequena galera porque porquê direitos autorais então a gente dá uma diminuída para não ter esse problema mas eu vou deixar o link na descrição se você quer assistir é o vídeo original então vamos dar o play aqui vamos ver se essa bagaça tá legal a música olha o CJ olha o CJ irmão podia rapar a cabeça né cara ó o Big Smoke ficou legal Big Smoke ficou legal a gente olha lá as bike lá tem uma setinha mano esse vídeo tem 14 minutos cara da Indonésia manda bem mano ele tava Rugga tá no N來說 e eu não acredito não estou errando ó o Big Smoke como é essa parada BMX e caras colocaram tudo certinho ali ó o o mapa Alá os barulhinhos colocar Andando na bike velho Eu acho que essa é a segunda missão do jogo, depois que o CJ encontra a galera lá, tá ligado? Os balas. É Indonésio, hein, galera? É Indonésio. Não sei se é assim que se pronuncia. Ó, os caras atirando, os caras atirando. Olha lá, olha lá. É os balas, velho. Eles tão falando... Qual é a língua da Indonésia, mano? Eu não sei, velho. Eles não falam inglês, não? Ué, vem. Aqui é o CJ, galera. Olha lá. Desperta, não. Olha, o barulho é igualzinho, né, mano? Esse aí é o Street, né? O Switch. Tá em inglês ali, ó. Ó o Big Smoke, velho. Olha esse CJ, velho. Mano, porque o cara não rapou a cabeça pra fazer esse vídeo, velho. Tá aparecendo no vídeo, ó. Ó lá o CJ. Esse cabelo tá zoado, velho. Era só o cara rapaz e fazer um bigodinho, mano. É, você vai. Cara, o vídeo... O vídeo tem, olha lá, os balas. Esse vídeo tem 12 milhões de visualização, galera. 12 milhões, cara. Será que é propaganda? Agora eu fiquei... Depois que eu vou pesquisar na internet. Qual é a língua da Indonésia? Ó, o Street tá até igual, mano. Bem parecido. Olha lá, agora voltou, hein? A tela. Muito louco que o barulhinho, cara. Tipo, o barulhinho eles colocaram certinho, ó. O barulhinho da bike quando você tá... Pedalando e tal. Eles pegaram o som certinho do jogo. Olha lá, o barulho da moto quando tá passando. O barulho é muito chato pra essa moto, cara. Olha lá. Aumentou o skill de... De bicicleta. Os sons do pessoal na cidade. Olha lá, eles vão completar a missão aí. Ah, é, exatamente. Eu não sei se a segunda missão é aquela missão que eles pegam as bikes e vão atrás dos balas. Eles enfrentam os balas debaixo de uma ponte lá. É isso mesmo, né? Ela tem aquela missão. Ayo, vamos, vamos, será que vai ter uma missão? Ayo, vai ter uma missão. Ayo, vai ter uma missão! Ayo, o barulho é muito treio de um koal. O barulho é muito treio de uma missão. O barulho é muito treio de uma missão. O barulho é muito treio de uma missão. Isso aí, como um coun-se no иro-lo, é muito treio de uma missão aí. plano branco sei lá como fala é a pisa de skate é só os caras andando de bike é isso ela tá mudando os lugares do onde eles passaram e esse vídeo não é o cara tá ainda atirando que nem louco lá tá pegando tira até a voz de vida eu acho que os caras deveriam ter colocado aí bateu o cara bateu a bike velho eu acho que eles deveriam ter colocado os avós do se de ela diminuiu a vida a vida tá com um pouco da metade tá com dinheiro e vai se de aí com a folha e se de aí da indonésia mano esse vídeo tem quantos minutos cara nossa velho 14 minutos mano ela ó deu nossa cara deu tudo ali nice o caraca o carro bateu caraca será que eles fizeram montagem ou bateu de verdade mesmo apontou de verdade é muito bem vai completar missão e aí é começo o mesmo logo e aí olha lá passou a missão 2 em Olha, eles fizeram direitinho ali Olha lá, cara Que louco, mano Ficou legal até, cara Até que ficou bom Não ficou zoado, não Eu vou ver 10 minutos, galera E aí o restante, se vocês quiserem assistir Olha lá, dá pra comprar a casa aqui, ó O iconezinho de comprar a casa Nossa, 250 milhões, né? 250 mil? 250 milhões? Cara do caramba Cara, metendo tinta no outro Uma grana ali do cara Olha no celular, né? Aquela época não tinha não, hein Olha o barulho, mano Ficou muito legal, vai jogar basquete Mano, show Ficou legal, ficou legal Ficou legal, mano Cara que tiveram uma ideia Lascar jogando Big Smoke Olha esse Esse CJ, velho Não dá, mano Esse CJ Não tem como, mano Olha só Ai, ai Rapava a cabeça Deixava um bigodinho Ia ficar legal, pô Ó, tipo, o cara não quis Rapaz Rapaz, não, né? Só deixar o cabelo baixo Assim, tipo Num, tá ligado? Cortar num Olha lá Ah, ele tá com o bigodinho, né? Bem fininho, olha lá Galera, esse vídeo vai ficando por aqui Eu vou deixar o restante Vou deixar na descrição o link do vídeo Como eu disse 12 milhões de visualização É muita visualização E Espero que vocês tenham gostado Se inscreve aí no canal Me segue nas redes sociais Tamo junto Valeu Ah, ele vai cortar o cabelo Vamos ver como é que vai ficar Peraí, 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 peraí Vai acabar Vamos ver como é que vai ficar Olha isso, mano O que ele vai fazer, velho? Então você assiste lá depois O finalzinho, beleza? Fui!